A sua casa é muito mais linda, é claro, aqui na Cristal Decorações. Simônia, a gente está aqui no ambiente, o dormitório, né? Isso. Maravilhoso aqui, anchoval. Decoração agora para quarto, né? Uma linha de anchoval bem grande, com bastante detalhes, bastante sofisticação. Vai dar um toque especial no seu dormitório. Claro, deixar muito mais sofisticado aqui, por exemplo, olha, tem um tecido super diferenciado, isso aqui são 400 fios bordado, rico em detalhes, né, Simônia? Isso mesmo. Tem que aproveitar, está com um preço incrível. Claro, aqui é muita sofisticação. Sofisticação é o nome certo aqui na Cristal Decorações. Tem novidade também, está chegando aí a inauguração do mezanino? Isso, nós estamos abrindo um novo espaço para o cliente, né? São mais 60 metros quadrados dentro da loja, que é o mezanino, justamente para trazer novidades na parte de decoração. Bacana, e vai rolar um coquetel super bacana e que você tem que vir aqui também. Está convidado, né? A gente está convidado no dia 25, às 20h30, aqui mesmo na loja. Aliás, vocês vão também apresentar o novo showroom da loja, está incrível, né? Isso, nós vamos estar mostrando os novos objetos, os novos móveis, né, que agora são tendências, as cores, né, bastante espelho, bastante peças modernas, que vai dar um toque especial na sua casa. Padrão de qualidade Cristal Decorações. Aproveita, Getúlio Vargas. 2,197. E o telefone? 3,879-4030. Tudo isso e muito mais aqui para você, requinte qualidade e bom gosto, é sinônimo de Cristal Decorações. A sua casa sempre na moda. Vem pra cá.